Música Fala galera, beleza? Canal Batch Green, trazendo mais Palpite Futebol pra vocês E hoje a gente vai estar analisando aqui juntos essa rodada de quarta-feira, né? Primeiro dia do mês aí de maio, a gente vai em busca aí de um mês muito produtivo, de muitos greens, né? E nessa rodada eu consegui separar pra vocês aqui oito jogos E no final do vídeo eu vou deixar um bilhete pronto, tá? Lembrando a todos vocês que eu tenho postado aí, bingo, bilhetes extra, tudo lá no Instagram, tá? Então se você ainda não me segue, dá uma conferida lá ArrobaBatchGreenOficialUnderline, tudo junto, tá? O arroba vai estar aparecendo na parte de baixo aí da tela Só você me seguir lá no Instagram que eu sempre estou lançando algumas novidades lá, tá show? E vamos lá galera, antes de mais nada aí, quero pedir ajuda e amoral de vocês pra deixar aquele like, né? Fortalecer aí com esse like aí que vai estar ajudando bastante aqui no meu trabalho Além de ajudar esse vídeo a chegar pra mais pessoas no YouTube, tá? Então já mete lá o dedão no like aí que é de graça E vocês vão estar me fortalecendo demais, tá? E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado ali Pra você receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui no canal BetGreen, tá? E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar na descrição do vídeo, também vai estar no primeiro comentário Vai estar um comentário fixado aqui nesse vídeo, tá? Você vai ter ali a opção do número e também o link onde você clica, já vai direto lá pro WhatsApp, né? Pra facilitar Então se você tiver alguma dúvida, interesse, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível Fechou, galera? E vamos lá, primeiro jogo da rodada, a gente vai ter campeonato da Lituânia, né? Vamos ter o líder, os Algíris, jogando em casa contra o Banga Esse jogo, 11 horas da manhã O jogo, na minha opinião, onde os Algíris é grande favorito É uma equipe muito forte, especialmente quando joga em casa No confronto direto contra esse time do Banga, tem um favoritismo total, né? Dos 10 jogos aí, foram 8 vitórias, se eu não me engano Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica Casa vence, né? Os Algíris pra vencer esse jogo E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida Possível placar pra esse jogo, vou arriscar 3x0 casa Próximo jogo aqui, a gente tem Copa da Noruega 16 avos, que é aquela fase antes das oitavas, né? E a gente vai ter aí o Strom Godset, equipe da primeira divisão Quanto o Christian Sund, que tava na primeira divisão, mas foi rebaixado Então atualmente aí, tá na segunda divisão da Noruega, tá? Duas equipes que têm um setor ofensivo muito forte Equipes que saem pro jogo Então aqui, acredito que vai ser jogo muito interessante pra gols Especialmente se tratando de Copa E também vamos ter chance, né? De assistir gol das duas equipes, né? Então primeira opção aqui, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida E a segunda opção, ambos marcam Possível placar pra esse jogo, vou arriscar 3x2 casa 3x2 pro Strom Godset Próximo jogo aqui, a gente vai ter Copa do Rei da Arábia Saudita A gente vai ter a semifinal aqui entre Alnaz e quanto Alcalés 3 horas da tarde desse jogo O jogo vai ser na casa do Alnaz Na minha opinião, o time de Cristiano Ronaldo e companhia Tem grande favoritinho pra vencer, né? Uma equipe muito forte E acredito que jogando em casa aí, a equipe vai querer buscar aí Essa classificação pra grande final, né? Especialmente que no Campeonato da Arábia O time tá em segundo lugar, bem distante aí do Al-Hilau Que é líder, isolado E foi eliminado, né? Na Liga dos Campeões da Ásia, né? Então assim, querendo ou não aqui Essa Copa do Rei da Arábia Saudita Seria um título aí importante Pra esse time do Alnaz aí Pra conquistar pelo menos um títulozinho nessa temporada, né? Então primeira opção aqui, a gente pega casa vence E segunda opção, mais de dois gols e meio na partida Possível placar pra esse jogo, vou arriscar 3x1 casa Agora vamos ter aqui o jogo da rodada, né? Grande Liga dos Campeões aí, semifinal Entre Borussia Dortmund e PSG Jogo 4 horas da tarde Primeiro jogo vai ser na Alemanha Borussia Dortmund jogando em casa Vai tentar buscar aí um bom resultado Porém vai ter pela frente aí o PSG, né? Que Mbappé se tiver inspirado Fica ruim de segurar esse time do PSG, né? O francês aí joga bola demais E ajudou a sua equipe conquistar aí essa vaga pra semifinal, né? E acredito que vai vir aí como candidata A grande final aí dessa Liga dos Campeões, né? Sem desmerecer o Borussia Dortmund Que por sinal gosto muito Mas esse primeiro jogo aqui vai influenciar bastante coisa, né? Se o Dortmund vencer apenas por um gol de diferença Ou empatar ou até mesmo perder O PSG aí fica muito próximo dessa classificação jogando na França, né? A princípio a gente vai pegar a primeira opção A dica ambos marcam, né? Acredito que bate gol das duas equipes E a segunda opção mais de dois gols e meio na partida Possível placar pra esse jogo Eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2x2 Agora o próximo jogo aqui Vamos ter os jogos aqui da Copa do Brasil, né? Vamos ter aqui o primeiro que é o Ipiranga Jogando em casa contra o Atlético Paranaense Seis horas da tarde, né? Jogo válido aí pelos 16 avos Que é aquela fase antes das oitavas, né? Aqui o jogo já começa a ficar um pouquinho melhor, né? E nesse confronto aqui O Ipiranga mesmo jogando em casa Eu acredito no favoritismo do Atlético Paranaense Que tá com a equipe muito boa, né? Uma equipe forte E aqui a gente vai pegar a primeira opção A dica mais de um gol em mim na partida, né? Acredito que bate dois gols ou mais E a segunda opção, fora, vence, né? Atlético Paranaense pra vencer Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 2x0 fora Mais um jogo aqui da Copa do Brasil Agora jogos da noite, né? 7 horas da noite a gente tem Fortaleza contra Vasco Esse jogo aqui que a princípio vai ser no Castelão, né? Primeiro jogo Fortaleza jogando em casa E tem aquele fator, né? Do Vasco aí tá em crise Vende uma goleada em casa pro Criciúma Tem essa notícia aí do técnico que foi demitido Depois já desmentiram, falou que não foi demitido Então tá uma confusão, assim, imensa lá no time do Vasco E querendo ou não, isso aí vai atrapalhar a equipe Pelo menos nesse primeiro jogo, tá? Então aqui nesse jogo eu vejo o favoritismo do Fortaleza Especialmente jogando em casa E tá com a equipe muito boa, né? Equipe bem encaixada E aqui a gente vai pegar a primeira opção A dica mais de um gol em mim na partida, né? Acredito que vai ser jogo aberto E a segunda opção, casa vence, né? Fortaleza pra vencer Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 3x1 casa Talvez um 2x1 Mais um jogo aqui da Copa do Brasil Vamos ter aqui o América de Natal Jogando em casa contra o Corinthians 8 horas da noite esse jogo Jogo muito bom aí pra bater 2 gols ou mais E até mesmo pra assistir gol das duas equipes, né? O América de Natal é uma equipe que em casa Sempre costuma marcar gols Uma equipe muito forte E nesse confronto aqui A gente pode tá pegando a primeira opção, galera Dica mais de um gol em mim na partida, né? Acredito que bate 2 gols ou mais Segunda opção, a gente pode pegar aqui um ambos marcam, né? Acredito que bate gol das duas equipes Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 2x1 Corinthians aí Que vem de uma ótima vitória contra o Fulminense, né? Então vai vir motivado aí pra esse confronto Próximo jogo aqui Flamengo e Amazonas Pela Copa do Brasil também Jogo 9 e meia da noite Flamengo vai tá jogando no Maraca Acredito aí que Depois do último jogo aí Que perdeu o clássico pro Botafogo O Tite vai em busca aí dessa vitória aí Especialmente um placar assim Um pouco elástico aí Pra poder recuperar a confiança, né? Tentar recuperar a confiança da torcida aí E já tá cismada com ele, né? Então assim, acredito que o Flamengo Não vai querer decepcionar no Maracanã Contra essa equipe do Amazonas Que querendo ou não É uma equipe fraca, né? Tem muitos medalhões ali, né? Jogadores assim de... Já rodado, né? Tem o Sassá, por exemplo Que é atacante Vários jogadores acima de 30 anos nessa equipe, né? Então acredito que se o Flamengo Jogar o que sabe Consegue aí ganhar tranquilo esse confronto, tá? A primeira opção aqui A gente vai pegar o mais de dois gols e meio na partida E a segunda opção A gente pega o Flamengo Pra vencer no primeiro tempo, tá? A casa vence no primeiro tempo Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 3x1 casa 3x1 pro Flamengo Enfim, galera Finalizamos aqui nossos palpites Pra essa rodada de quarta-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou estar deixando pra vocês O primeiro e único bilhete da rodada Que é esse daqui, ó Então, galera Nosso primeiro e único bilhete da rodada de quarta-feira A gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui Liga dos Campeões Borussia Dortmund contra o PSG A gente pegou mais de um gol e meio nessa partida Segundo jogo Copa do Brasil Fortaleza contra o Vasco da Gama A gente pegou Fortaleza vence com empate a nula E o terceiro jogo Mais um jogo aqui da Copa do Brasil Flamengo e Amazonas A gente pegou mais de meio gol no primeiro tempo No final a gente teve uma odd de 1x87 A gente simulou com R$100 Pra ter um retorno potencial de R$187,58 Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado E com grande oportunidade pra essa quarta-feira Enfim, galera Finalizamos mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete Lembrando que lá no Instagram Eu sempre tô postando aí bilhetes extras, tá, galera? Bilhete bingo, criação de aposta Entre outros tipos de aposta assim No mercado esportivo, tá? Então se você tem interesse Confere lá ArrobaBetGreenOficialUnderline Tá tudo junto O arroba vai tá lá no início do vídeo Eu vou tentar deixar aqui no finalzinho também Pra aparecer aí pra vocês, tá, show? Enfim, um forte abraço a todos vocês Um ótimo lucro nessa quarta-feira E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu, valeu Fui! Tchau! 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 Tchau!